Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, tem novas pranchas, tem novas skins, novas caixas airdrop especial e também uma nova caixa que aparentemente vai dar o Hayato de graça. Então assiste até o final, tem muita novidade massa e eu acho que você vai gostar de todas elas. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então galera, a primeira novidade que eu tenho aí pra vocês são essas duas novas pranchas que tem o nome de Apocalipse. Apocalipse até agora vazaram desse conjunto três armas que eu já mostrei aqui pra vocês, a Doze, a UMP, todas elas são armas lendárias e tem aí o título de Apocalipse. Agora vazaram essas duas pranchas que também remetem ao Apocalipse e nelas tem imagem de algumas skins. Aparentemente essas skins vão vir junto aí desse conjunto Apocalipse, só que não se sabe se esse conjunto vai vir em um evento ou se ele virá no modo confronto. Como vocês sabem, no modo confronto você pode adquirir vários prêmios trocando pelos emblemas do confronto, emblemas do vencedor. E aí, tá se especulando que vai ser trocado os prêmios, agora lá tem se não me engano três ou quatro skins da... Se não me engano é da M4A1 ou é da... eu não me lembro, comenta aí qual é a skin que tá no confronto, mas são quatro skins de armas da mesma. Aparentemente na próxima atualização do modo confronto vão vir novas armas e também skins pra você tá podendo trocar pelos emblemas do vencedor. Outra novidade aí é a questão de novos airdrops especiais. Esses airdrops vão estar aparecendo aí pra vocês, vazaram, já estão nos arquivos do jogo. Como vocês sabem, normalmente semanalmente aparece uma oferta especial pra você tá comprando. A gente já tem várias ofertas e aparentemente vão vir novas. Ofertas como vocês estão vendo aí atrás, de cartão de personagem nível 6 com ticket de diamante royale e ticket de arma royale. Só o ticket de arma royale e diamante royale. Tem uma oferta até com cubo mágico, a pedra da evolução e ticket também. Então tem várias novas ofertas e se você gosta de aproveitar essas ofertas, essa é a chance que estão chegando várias novas. Então tá bem interessante aí e comenta aí qual é a oferta que apareceu melhor pra você até agora e qual é a oferta que você mais gosta. Mas também vazaram novos skins, nessa imagem aí tem todas as skins novas do jogo. Algumas já chegaram, a maioria. Porém tem duas que eu quero mostrar pra vocês que ainda não estão no jogo, pelo menos eu nunca vi. A primeira delas é essa skin aqui, da esquerda, da ponta esquerda, que é como se fosse uma gladiadora. E da ponta direita, essa dupla de skins. Ambas as skins são novas e ainda não chegaram ao jogo e provavelmente vão estar chegando logo ou logo. Já vazou até um banner com a skin da esquerda, mas a skin da direita ainda não tem nenhuma novidade sobre elas. Comenta aí o que você achou das duas skins. E a terceira novidade aqui do vídeo é a teoria de um novo pet. Lá nos arquivos do jogo também tinham essas imagens de como se fosse uma gaviota ou uma águia e alguns movimentos dela. Não se sabe se esses são emotes ou são os movimentos que ela faz padronizadamente no, sei lá, no ombro do personagem. Eu acho que é um bom lugar pra ficar uma águia. Então estão se especulando que isso seja um novo pet ou apenas um animal que possa circular aí no jogo, como o dragão fazia, né? Ele simplesmente andava de um lado pro outro. Mas como tá no arquivo do jogo, pode ser que chegue e pode ser que seja uma novidade bem interessante. E pra finalizar o vídeo, a última novidade é essa imagem que vazou aí também. Que aparece muito, aparenta muito no caso, a caixa que a gente recebe diariamente como prêmio gratuito. Eu só vi esse tipo de caixa duas vezes no Free Fire, uma lá no evento do Mundial em que tinha a caixinha da Valkyria. Você podia ganhar a Valkyria que foi um só Shoyale que teve aí e a caixa era igualzinha a essa. E as caixas que você ganha diariamente também são assim. Então provavelmente possa ser uma alteração aí na caixa diária ou uma caixa que chegue ao jogo em algum tipo de evento pra trocar por tokens. Então a gente vai tá podendo tentar ganhar skin do Hayato gratuitamente. Como vocês podem ver, também tem ouro, mapa, camisas e a skin principal lá que você pode comprar, a skin do Hayato. Que só serve no Hayato, mas é uma skin bem legal e eu achei bem massa. Então essa caixa vai tá chegando logo logo ou em um evento ou também na oferta diária pra gente tá podendo ganhar de graça a skin do Hayato. Tá bem interessante aí, comenta o que é que você achou dessa caixa. Mas essa foi uma novidade de hoje, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu! Valeu, valeu!